Vamos de volta com o Vale Urgente para dar um recado para você que quer ter o sorriso dos artistas. Eu falo todos os dias aqui que o sorriso dos artistas você só vai ter no COPE. Por quê? O COPE tem equipamentos modernos para a tecnologia do sorriso. Você tem alguma coisa que possa comprovar isso, Tony? Claro que eu tenho. O testemunho das pessoas que já foram lá e saíram com um sorriso maravilhoso. Presta atenção. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode. Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode. Duas unidades, uma em São José dos Campos, rua 15 de novembro, 359 no centro. Lá onde tem o Japão, como é que é o nome do cara? O Japão, né? Ele que faz com o microfone chamando vocês lá na porta. Grande abraço a ele. Então, tem centro de São José dos Campos, 359. E a outra fica em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, também no centro. Sorriso dos artistas é no COPE, porque no COPE você pode. Positivo, Tony. Pare de Zanini, boa tarde. O que você tem de informação para nós aí? Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a Polícia Militar foi acionada para a rua 23 de Maio, bairro Vila Passos, em Lorena. No local, disparo de arma de fogo. Com a chegada, os policiais depararam com um homem de 33 anos, com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. De acordo com a polícia, ele levou oito tiros. Chegou a ser socorrido para o PS da Santa Casa de Lorena, não resistiu ao ferimento e veio a morrer. Lá em Cruzeiro, a Polícia Militar recebeu denúncia de disparo de arma de fogo na rua Francisco Marcon de Castro, bairro Lagoa Dourada. Os policiais deslocaram para o local e encontraram a vítima mulher caída ao solo com um disparo na região das costas. Consciente, informou que o autor do disparo era seu ex-companheiro. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiro para a Santa Casa da cidade de Cruzeiro. E o estado de saúde dela é grave, Tony. A bala alojou na coluna dela e o autor do disparo foi preso também, Tony. Em Pindamonhangaba, na madrugada de ontem, três pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas. Por quê, hein? Isso foi um acidente na rodovia Caio Gomes Figueiredo, que liga Taubaté à Pindamonhangaba. O acidente aconteceu por volta das 4 horas e 45 minutos, na altura do quilômetro 156, próximo ao Parque Piracuama. Esse Parque Piracuama é muito conhecido, ali onde passava o bondinho, né? E todas as vítimas são homens e estavam em um carro, que perdeu o controle e bateu em uma árvore. Não se sabe se estavam sob efeito do álcool ou não, né? Dois morreram na hora. Um foi resgatado com vida ainda, levado para o hospital, mas morreu ao chegar na unidade. Um dos sobreviventes é procurado pela justiça e será preso assim que tiver alta. A polícia encontrou um pino de cocaína no interior do veículo, celular e R$ 1.245,00 em dinheiro. O carro está com o licenciamento vencido e foi apreendido. Está na hora da gente ir embora. Pessoal, eu vou viver 140 anos se a profecia do Temer for válida. Ou se esse migué que ele está aplicando na população é só para acabar com a Previdência, mexer na Previdência e sacanear o cidadão de bem, porque o dele está garantido. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. A gente volta amanhã. A gente volta amanhã.